Agora são 8 horas e 8 minutos, espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. O Ministério Público Federal ajuizou a ação penal pública contra o major reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, Manuel dos Santos Pinheiro, de 88 anos, por suposto crime de genocídio contra indígenas durante a ditadura militar, de 64 a 85. Ex-comandante da Patrulha Rural da PM Mineira, Pinheiro foi nomeado pela ditadura em dezembro de 68, chefe regional da FUNAI, de Minas e Bahia. Conforme a Lei nº 2.889, de 1956, pratica crime de genocídio quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, pratica cinco atos, dentre os quais causar lesão à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição e física total ou parcial e adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. As penas previstas para o crime de genocídio nessas três práticas citadas contra o militar oscilam de 1 a 15 anos de prisão. O episódio é mais um relato importante sobre a perseguição e crimes cometidos contra populações indígenas durante a ditadura militar, que vigorou no Brasil entre 64 e 85. O regime militar brasileiro implementou o Plano de Integração Nacional, gestado desde o governo Castelo Branco, para expandir as fronteiras internas do Brasil, criando cidades, ampliando os negócios, as rodovias e escoamento de matérias-primas. Essa expansão significou assassinato individual e coletivo, perseguição, criminalização, prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam por seus territórios ou que tivessem comportamento considerado inadequado frente à política de desenvolvimento do governo. Por tudo isso, este é um tema que ainda precisa ser amplamente debatido pela sociedade. Por isso que a gente está colocando aqui na Rádio Brasil Atual, TVT, vamos conversar com a Paula Berbert, antropóloga, educadora e articuladora de projetos culturais. Olá, Paula, bom dia. Bom dia, Marilu. Paula, queria que você falasse da importância dessa denúncia feita pela Procuradoria que acusa esse militar por genocídio contra indígenas de Minas Gerais na ditadura. Marilu, é uma denúncia importante porque ela faz parte de um processo já muito longo que os povos indígenas do Brasil, mas nesse caso especificamente os povos indígenas de Minas Gerais, de uma batalha mesmo por justiça. Você descreveu aí um pouco dos crimes pelos quais o Capitão Pinheiro é acusado. Dentre eles se destaca a criação da Guarda Rural Indígena, que foi uma espécie de milícia que ele criou quando ele era chefe da Ajudância Minas Bahia, no final da década de 60, e também por tudo que aconteceu no Reformatório Indígena Crenac. O Reformatório Crenac, que era uma prisão que funcionou de maneira clandestina em Minas Gerais. E era uma espécie de centro de tortura de lideranças indígenas que resistiam aos planos do governo militar na época da ditadura. Então, é uma notícia importante que anima as lideranças Crenac e Machacali, que estão especialmente envolvidas nessa questão, para continuar reivindicando a reparação, justa reparação por todos os crimes que os povos indígenas foram vítimas na época da ditadura. É uma notícia que nos anima, mas que também reforça um certo estado de atenção, porque, por mais que essa ação tenha ganhado prosseguimento, a gente ainda não tem garantias de que o Pinheiro vai ser condenado e de que as outras medidas reparativas que a ação penal prevê aos Crenac também sejam cumpridas. Agora, como é que você avalia a apuração dos crimes cometidos durante a ditadura militar? A questão dos indígenas foi mais apurado em maior ou menor escala? Eu queria que você fizesse um pouco essa comparação com os outros crimes. Marilu, sim. Eu acho que quando a gente pensa sobre a apuração dos crimes da ditadura militar cometidos pelo Estado brasileiro, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a impunidade e o esquecimento é o que conformam essa questão. A gente, diferente de outros países da América Latina, o processo de reabertura política no Brasil foi pactuado com os militares. Isso gerou muitos efeitos, porque ela prevê o perdão de crimes cometidos nesse momento. Então, o Brasil demorou muito até conseguir olhar para essa grande ferida, que é tudo o que aconteceu na época da ditadura militar. Os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade foram muito importantes, é um marco na história dessa questão, porque a gente conseguiu olhar com mais profundidade para tudo o que aconteceu. e tem um dado que eu acho que ele é revelador do grau de esquecimento que foi produzido especialmente em relação a tudo que os povos indígenas passaram. Antes dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, a gente computava cerca de 440 mortos ou desaparecidos pelo Estado brasileiro. Depois dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, esse número foi redimensionado e acredita-se que pelo menos 8.350 pessoas indígenas tenham sido assassinadas ou desaparecidas de maneira forçada no período que a Comissão Nacional da Verdade investigou. Então, se a gente teve por volta de 450 pessoas não indígenas, que foram assassinadas pelo governo, o número em relação aos povos indígenas é exponencialmente maior. E até pouco tempo atrás era plenamente desconhecido. Então, eu acho que esse dado revela o nosso grau de desconhecimento e o grau de apagamento que conseguiram realizar em relação a essa questão da ditadura militar dos povos indígenas. E, Paula, neste governo Bolsonaro, as comunidades indígenas já foram diversas vezes atacadas. Como é que você vê a luta desse povo hoje contra tudo o que está de mais retrógrado no país? A resistência, ela mantém-se, né? O governo Bolsonaro, né, Marilu, ele foi eleito prometendo rever os direitos constitucionalmente assentados, os direitos dos povos indígenas. Ele prometeu que não demarcaria mais nenhum centímetro de terra indígena, prometeu rever toda a legislação e a organização que diz respeito à saúde e educação diferenciada. E ele está cumprindo o que ele prometeu, né? É um governo que a gente sabe que está diretamente vinculado à bancada do BOE, né, aos latifundiários. O Bolsonaro tem um compromisso político com esses setores, com esses setores econômicos. E desde que ele assumiu a... Na verdade, desde antes de começar o governo dele, né? Eu queria lembrar aqui que no final de semana em que ele foi eleito, faz um ano agora, várias aldeias foram incendiadas, postos de saúde foram incendiados, casas de reza foram incendiados. Então, o governo Bolsonaro, ele reposiciona e fortalece todos os interesses anti-indígenas que existem desde que o Brasil se constituiu a partir da invasão, né? Então, os povos indígenas estão organizados, estão atentos, acompanham diariamente todos os passos do governo e desde que o Bolsonaro se elegeu, ele tem constituído um polo muito importante de resistência, né? Toda a atuação dos povos indígenas em relação aos ataques, por exemplo, à saúde, é uma prova disso, né? Há pouco tempo atrás, as mulheres indígenas ocuparam o Ministério da Saúde para se contrapor a esse plano de morte que o Ministério da Saúde tem orquestrado em relação à saúde indígena. Então, conversar com os parentes e tentar perceber como eles têm se posicionado em relação ao governo, eu acho que é uma tarefa importante para nós, que queremos ser oposição, porque eles têm feito isso, têm feito de maneira organizada e têm conquistado vitórias, né? A própria Barrá, por exemplo, os planos de municipalização na saúde indígena é uma amostra disso. A luta dos povos indígenas tem freado muitas dessas políticas anti-indígenas que o governo Bolsonaro tem colocado em marcha. Muito bem, Paula, a gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Um abraço, bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Paula Berbert, ela que é antropóloga, educadora e articuladora de projetos culturais.